Ó o Caramelo aí, minha gente, só esperando o motoboy passar, ó, pra começar o trabalho Ó, como o bicho fica atento Olha isso Só esperando a motinha passar Caramelo é embaçado, hein, ó Logo cedinho já tá no ofício dele E aí Caramelo, suave? Já tá só esperando o motoqueiro passar, né? É, Caramelo Passar uma motinha que o Caramelo vai que vai, quer ver? Olha lá, bicho, tá atento, ó Só esperando a motinha passar Né, Caramelo? Ó, só na contenção, ó Só não aguarde de uma motinha Já tá no ofício dele, só aguardando, ó Tá no post Posturado Só aguardando a motoca passar E vai passar, quando passar, ó o barulho, ó Ó, ó o bichão escutando o barulho Ó, ó, ó Doidinho, se passar um aqui ele vai, hein Olha lá, ó, tá vindo uma Tá vindo uma, ó o bichão já tá como Ó, ó, ó Ó, ó Ai, Zé louco, mano Caramelo embaçado, hein Caramelo embaçado E limbaçado na de todo mundo Olha o Caramelo aí, ó O famoso Caramelo Aí, ó Só aguardando mais um, o próximo Só aguardando E aí, Caramelo? 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 E aí, Caramelo?